. 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 Quero mandar uma amizade. Nice gringo! Very very nice! Clipa esse final ai Thiago. Yes! Ô Thiago. Clipa esse final ai. O sedano tira e o fogador passa pra trás do cara. Foca na extração. Dá demais uma saideira. Vai ver o jogo. Vai dar 20 minutos. 15 segundos. 20 segundos ai. Vamos lá.